. 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 o produto dos correios, dos CTTs, que é a primeira vez que estou a fazê-lo, tipo que recebi uma mensagem que vou meter aqui no ecrã para vocês verem a mensagem, mas que ela dizia mais ou menos, deixe-me ler aqui o envio e depois tem o código, o tracking, chegou a Portugal, tem até para aceder, não diz a data, tem até não sei o quê para aceder ao site do CTT a partir do PC e desalfandegar para evitar a sua devolução. Vocês vão ao site do CTT, vejam, eu pesquisei CTT no Google, logo o primeiro link, CTT normal e vão aqui desalfandegar encomendas. Aqui tudo simples, eu nunca fiz isto, é a primeira vez. Iniciar ou acompanhar, eu vou meter aqui iniciar, que é a primeira vez. Aqui a pesquisa deve ser adicionar objeto. Número do objeto, vou pôr aqui. Número do local, não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia de qual é o produto, ok? Não faço a mais pálida ideia de qual é o produto. Diz aqui valor total 2 dólares, 2 dólares? 2 dólares? Como é que eles querem que eu saiba qual é o produto? Não faço a mínima ideia. Microfones, seus suportes, autofalantes, ajustadores auriculares, fones de ouvidos, não faço ideia. Conjunto, microfones, autofalantes, estéreo, não faço a mínima ideia do que é que isto é. Esta é a principal questão. Não faço ideia. O que é que isto é? Eu vou meter, não sei, vou deixar assim. Não sei que produto é este, não faço a mínima ideia. Eles não... Podiam, ao menos, mandar uma fotografia. Por exemplo, qualquer coisa, já que abriram na encomenda, como é que eu vou saber o que é que é a encomenda? Não faço a mínima ideia, não me lembro. Não tenho nenhum microfone, nenhum headphone a caminho, não faço a mínima ideia. Microfones e seus spots. Deve ser uns headphones ou alguma coisa assim de género. Microfones, não mandei a vir nada. No máximo, são alguns headphones que alguma marca me enviou. Não faço a mínima ideia. Vou pôr aqui avançar. Campo por preencher. Número contribuinte. Pessoa coletiva. Ok, é o meu. Passaporte, não tenho. Passaporte? Não tenho passaporte? Como é que eu faço? Vou meter aqui Portugal. Dato da faturação. Aqui. Meti avançar. Não tenho passaporte, não meti. Não. Epá. Pois aqui. Comercial ou não comercial? Não. Eu sou particular, mas quem enviou deve ser alguma loja. Digo eu. Inclui amostras entre empresas sendo necessário para o Proforma com o valor comercial dos bens. E onde é que eu vou arranjar isso? Se é um envio de uma marca? Provavelmente, digo eu. Fatura comercial. Sem fecheiros adicionados. Pois, onde é que eu vou buscar fatura disto? Não tenho fatura nenhuma. Zero. Esta é a questão. Vou meter em retroceder. Vou aqui meter isto. Vou aqui meter isto. Avançar. Aqui resumo. Ok. Não faço a mínima ideia. Vou meter aqui confirmar. Informação. É necessário validar os termos. Ok. Tenho que validar aqui os termos onde a câmara está a tapar. Óbvio. Deixa-me ver aqui. Aqui. Confirmar. Eles vão pedir-me faturas na mesma. A Proforma e o ProAumento e afins. Vou meter aqui sim. Se não for, eles avisam-me e não deixam retirar a encomenda, obviamente. Vamos ver. Valores em cargas aduaneiros. Então, mas já me estão a pedir para pagar. Sem saber se está tudo bem ou não. Vou meter aqui MBWay. Vou meter aqui o meu número. Ok. Avançar. Vou receber aqui no telemóvel, né? Ok. Sim. Ok. Deixe-me ver alguma mensagem que não está na boa, certo? Com algum pagamento dependente. Pagamento dependente. 2,85. Pagar. Vou aqui pagar. Está pago. Pagamento autorizado. Fechado. Perfeito. Ok. Está feito. Vou meter aqui e concluir. E vou ver se... Eu vou agora aqui deixar aqui e pronto. Vou aqui deixar... Isto aqui está. Agora aqui posso seguir a encomenda. Eu vou aqui deixar isto. E depois vou cortar aqui o vídeo e trazer-vos novidades. Para saber como é que isto correu. Se correu bem. Se não correu. Se vão pedir mais coisas. Vamos ver. Muito, muito tempo depois... Vamos lá ver se nos entendemos porque isto fez-me uma confusão gigante na minha cabeça. Eu pus... Aliás, o valor do pré-defeito estava lá. Era 2 dólares. E eu deixei estar. Meti ok e segui. Não pus o valor porque eu não faço a mínima ideia. Eu não sabia qual era o produto. Apesar do produto já ter chegado. Já vos mostro. O produto já chegou. Faz-me uma confusão. Imensa coisa. Muito estranha. Antigamente quando eu punha um envio não comercial. Significa que uma marca tinha uma oferecida. Ou era um familiar, por exemplo. Eles pediam uma fatura pro forma na mesma. Eu tinha várias vezes pedido às marcas uma fatura pro forma. Que é uma fatura sem valor comercial. Digamos assim. Uma fatura fictícia. Para mostrar o valor, o produto. Para eles saberem também o valor do produto e afins. E como vocês viram, não pus documentos nenhuns. Meti seguir. E não me pediram documentos nenhuns. Zero. Não me pediram documentos nenhuns a comprovar absolutamente nada. Eu não sabia qual era o produto também. Não fazia a mínima ideia qual era o produto. Saio agora porque chegou. A encomenda não foi aberta por eles. Eles também não sabem qual era o produto porque eles não abriram. Ok? Sabem isto que diz O Green, diz a marca, na parte fora do envelope. A encomenda foi aberta por mim. Isto aqui foi o que risquei que é a morada e afins. Mas a encomenda foi aberta por mim. São os fones da O Green que custam 40 e tal euros. 40 e poucos euros. Ou seja isto, sendo faturado o IVA, 23% de 40 euros dá tipo 8 ou 9 euros. Como vocês viram, paguei 2,85 euros por MBA de taxas. Tipo, podem ter colocado o Green no Google para ver o que é que é. Normalmente se vocês procurarem aparecem-vos cabos. Uma marca de cabos, cenas de carregamento, powerbanks também talvez. Muito cabos, muitas cenas de carregamento e afins. Os hubs, USB e afins. Fones é uma cena que eles têm mais recente. Mas também têm vindo agora, recentemente começaram a fazer fones. Mas pronto. Watch estranho. Não abriram. Não sabem o que é que é. Nem eles, nem eu. Meti lá 2 dólares. Que é o que estava pré-definido. Não me xin nada. Não me pediram documentos absolutamente nenhuns. Dia 7 de Agosto foi quando eu fiz aquilo. Aquele vídeo. A encomenda chegou dia 24 de Agosto. Duas semanas e pouco. Parece-me a mim que foi completamente ao calhas. Ou selecionam algumas e de facto definem. Veem o valor correto e outras ao calhas. Porque não conseguem ver todas provavelmente. Como eu disse no vídeo. É impossível verem todas. Duas semanas para devolver e entregar. Terem assim... Mais ou menos. Não sei se antigamente. Antigamente era ligeiramente menos. A partir do momento em que saí da alfândega. Chegava mais rápido. 3, 4 dias se calhar chegava cá. A vossa casa. A vossa morada. Agora duas semanas é o que tem vindo a demorar. Várias pessoas já mandaram mensagem a dizer que sim. Duas semanas também demorou eles. Portanto está a rondar as duas semanas. Desde que sai da alfândega. Desde que é aceite. Ok? Os documentos até chegar à vossa casa. Ok? Porque eles aceitaram os documentos no mesmo dia. Dia 7 fiz isto. Aceitaram os documentos. Nem viram documentos. Documentos. Não foi documentos nenhum. Aquilo que eu meti lá. Tipo 2 dólares. Paguei por MBWay. Todos contentes. Portanto parece-me a mim que eles algumas. É o calhas o valor. Ok. Tanto faz. E outras se calhar vão ver o valor. Para saber o que é. Se calhar encomendas maiores. Se virem de um smartphone. Se calhar vão tentar ver. Tentar cobrar aí mais taxas. Porque de resto parece-me que é o calhas. Porque como eu já disse. Eles não vão conseguir ver todas as encomendas. Tipo não conseguem. A não ser que tenham contratado mais. 500 mil pessoas para a alfândega. O que não me parece que tenham feito. Não é? Até revusem pessoal LGBTs. Portanto estranho. Muito estranho. Não pediram documentos. Valor 2 dólares. Num produto de 40 e tal euros. Muito estranho. Eles não sabem qual é o produto. Não abriram. A encomenda não foi aberta. Eu também não sabia. Tudo muito estranho. Parece-me que foi completamente ao calhas. Mas é isso malta. Aqui uma prova. Do produto que eu recebi. Que neste caso foi a oferta de uma marca. Foi o Green que me enviou o produto. É isso. Dia 7 de Agosto foi feito os documentos. Dia 24 estava em minha casa. Provavelmente se vocês me terem uma encomenda comercial. Ou seja, um produto que compraram. É isso que talvez vão-vos pedir os documentos. Ok? Fatura, comprovativa e pagamento. Essas coisas todas. Se calhar um print screen do site também. Uma coisa assim do género. Mas pronto. É isso. Parece-me muito estranho. Tudo muito estranho os valores. Eles não abriram a encomenda. Não pediram documentos. Tudo super estranho. Mas pronto. Fica aqui. O registro do como ocorreu a minha primeira situação com o alfândega. Quando for uma que eu compro. Se há alguma coisa que fique presente ao alfândega. Eu irei fazer um novo vídeo para dar um novo feedback. Malta. É isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.